Olá pessoal, Paulo Aquino, vou dar uma dica para vocês aí, como que vocês podem pegar uma mini placa e ligar essa mini placa sem uma fonte, você vai ligar numa fonte 12 volts, você vai ligar na forma ASU J18001, essa placa é muito boa, ela tem o tamanho da palma da mão, essa placa é boa demais para você fazer um home office aí, meu a bichinha é boa, processador Celeron 2.4 e 2.4 GHz, bichinha é boa, essa daqui veio num mini gabinete, essa aqui é ruimzinha, é um Celeron 2.500, então essa aqui é ruimzinha, mas essa daqui, então vamos pegar uma placa boa dessa daqui, aí você pega um mini gabinete aqui, você pega um mini gabinete, mini gabinete do tamanho da palma da sua mão, só cabe ela aqui, aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma fonte nela, isso aqui serve para qualquer para qualquer placa mãe, então você vai transformar aquela fonte cheia de fiação, você vai transformar só por isso aqui ó, isso aqui é um adaptador ó, entra 12 volts, tem que ter a amperagem certa tá, entra 12 volts, pelo menos 5 amperes, e aí você alimenta a placa mãe aqui ó, ó que beleza, aí você faz um mini gabinete, olha o tamanho do bichinho, então é assim, uma coisa, se você quiser, quando você for comprar, às vezes, essa peça aqui, esse adaptador 24 pino para 12 volts, tem várias potências, então se o preço for pouco, compra mais potente, por exemplo, esse aqui deve ter uns 60 watts, compra uns 100 watts, essa placa aqui, ela não puxa 50 watts, então vai dar, vai dar certinho para ela, então eu vou fazer só um exemplo aqui ó, depois eu vou montar esse gabinete aqui para mim, ó, vamos lá, então como que nós fazemos, ó, alimentamos aqui, ó, alimentamos aqui a placa, alimentamos a placa de vídeo, alimentamos o processador aqui, cuidado muito aqui para não encostar os eletrônicos aqui, ó, ela é 12 volts, como a gente sabe que, vamos supor que você não sabe a voltagem aqui, como que você sabe que pode ser 12 volts ou 19 volts, se você olhar nos capacitores, isso aqui é curiosidade, tá, se você olhar nos capacitores, está marcado aqui ó, 16 volts, então o que acontece, se você colocar uma fonte de 19 volts de notebook, como aqui é 16, vai estourar, então porque é sempre, se ela é de 12, aqui é 16, ela tem um limite a mais, então de 12, ela tem 4 volts a mais de segurança, então você não pode pôr aqui, as peças aqui é 12 volts, você não pode pôr 19, então a gente sabe que a entrada aqui é 12 volts, então, beleza, agora vamos ligar ela, então vamos lá pessoal, ó, liguei aqui ó, isso aqui é fonte, ela vem assim, tá, isso aqui é para você colocar essa fonte, ó, entra 12 volts, ela transforma todas as voltagem aqui ó, 12, 3, 5, menos 5 e tal, mais a alimentação do processador, ó, essa fonte aqui é muito fraca, é 1 ampere e pouco, então quer dizer, se eu usar muito tempo, vai queimar essa fonte, então a gente tem que pôr uma fonte de 4 a 5 amperes aqui, para ficar bem sossegado, então agora a gente liga aqui ó, a placa mãe, lembrando que essa placa aqui, quando você vê essa placa com esse cooler de ouro aqui, essa placa é boa demais, é baratinha, custa só 500 reais uma dessa, ó pessoal, já ligou aqui, já ligou, agora a gente vem aqui, ó, o mouse, então tá aqui pessoal, ó, ligou normal, a plaquinha, ó, só que isso aqui ó, tá, agora o que que você faz, o que que você faz, só pega um micro gabinete, ó, um micro gabinete, pega um micro gabinete, põe ela dentro, você sabe o que que eu vou fazer com isso aqui? eu vou pegar uma tela de notebook, porque esse notebook, isso aqui é muito bom, vou pegar uma tela de notebook, isso aqui é muito bom, e eu vou pôr uma, um display aqui, de 14 polegadas, e eu vou fechar ele aqui ó, porque esse notebook, ele é muito bom, então é isso aí pessoal, para você ligar, você pode ligar, com esse suporte aqui ó, com esse, com esse adaptador aqui, 12 volts para 24 pinos, você pode ligar qualquer placa-mãe, o importante é você, quando for comprar, comprar a potência certa, tá, então, é isso aí ó, pronto, plaquinha-mãe ligada, sem fonte, tá, e é isso aí, obrigado se vocês puderem se inscrever no canal aí, tem meus telefones aí, tem meus telefones, vocês podem me ligar, eu atendo vocês aí, dá uma força no canal, tem 300 vídeos aí, 7 meses, dá uma olhadinha aí, é só novidade, eu não copio coisa dos outros, tá, só novidades, você não vai ver o que tiver no meu canal, no dos outros, tá, muito pouca coisa, então é isso aí, obrigado, tchau.